Pessoal, hoje nós vamos falar, vamos ter a segunda aula com o André, tá? Ele vai falar um pouquinho do hardware, vai apresentar um pouquinho do software aí, um pouquinho de bobina, né? E aí vai continuar a sequência de aulas. É importante que você acompanhe as aulas do início. Então, se você não assistiu a primeira aula, pausa, vai lá na introdução à programação CLP, assista esse conteúdo, aproveite e já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like, vai ter muito conteúdo. Vamos lá para a aula. Fala pessoal, esse aqui é o segundo vídeo e nesse vídeo eu vou apresentar um pouco do hardware aqui para vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui só para vocês verem um pouco das entradas e saídas. Então, o que nós temos nesse CLP? Temos aqui uma fonte, 24 volts, um switch que a gente vai utilizar para conectar com o CLP e ali a gente tem um CLP compacto, um CLP de 30 pontos. Esse CLP é composto por entradas em cima e saídas na parte de baixo, tá bom? Então, eu tenho a alimentação, 24 volts, que é esse fio azul e vermelho. Aí, eu fiz um jumper do azul para o comum das entradas, ou seja, o comum das entradas é zero volts. Significa que as entradas vão receber 24. Se eu tenho zero de um lado, do outro precisa vir 24. Então, as minhas entradas estão na lógica PNP. E o que eu tenho aqui? Eu tenho os canais, esse CLP é composto as entradas e saídas por canais, canal zero, canal um para as entradas e cada canal tem os seus bits, as suas entradas digitais. Então, esse é um CLP que no canal zero tem 11 entradas e no canal um tem mais sete entradas, totalizando 18 entradas. E para as saídas, eu tenho canal 100, 101. Os CLPs da ONU compacto, as saídas começam no 100. Então, eu tenho do 100.bit zero até o bit 7, são oito saídas digitais. E o canal 101 começa no endereço 101.0 e vai até 101.3, mais quatro saídas, totalizando 12. Então, dentro do programa, a gente vai saber quando a gente está chamando um bit que ele faz referência a uma entrada ou uma saída externa, ou ele é um bit que ele não tem associação com o meio físico, ou seja, ele é uma memória interna. E o que eu fiz aqui para a gente brincar um pouco? Então, eu coloquei uma chave seletora, tem dois contatos, um normal aberto e um normal fechado, e esses contatos vêm para a entrada digital. Então, a gente já tem uma entrada digital. Conforme eu giro a chave aqui, acionei outra entrada digital e coloquei uma lâmpada, um ledzinho 24 volts para a gente fazer alguns testes, visualizar a saída, usar um temporizador. Tá bom? Então, bora lá para o programa do CLP. Bom, pessoal, aqui no programa do CLP, eu abri um projeto, abri o CX Programmer e vou criar um projeto em branco, novo. Então, eu vou selecionar, como a gente fez na aula passada, CPU, CP2E, Ethernet. O IP vai ser 192.168.15.200. Tá? Então, vou dar um OK. Vou dar um OK. Se eu me conectar, ele automaticamente já vai entrar online. Tá bom? Depois, nas próximas aulas, eu também vou detalhar um pouco mais aqui. Então, a princípio, vamos criar um contato de entrada, uma bobina de saída. Vamos ver como é que funciona isso. Esse CLP, por padrão, ele vem com a seção 1 e embaixo a seção End. End é onde termina o programa. Então, ele roda todas as seções, não importa quantas tenham. Quando ele encontrar o End, ele para. Aí, ele vai enviar para a saída tudo aquilo que ele processou. Então, o CLP é padrão que a gente ouve nos cursos da faculdade. Então, ele lê as entradas, processa e atualiza as saídas. Enquanto ele está processando, nenhuma saída é atualizada, nenhuma entrada é lida. Entendeu? Então, padrão. Leio entradas, paro, processo, paro, atualizo as saídas. É assim que um CLP funciona, tá bom? Aqui em cima, eu tenho nossos contatos. Por exemplo, um contato normal aberto, letra C. Um contato normal fechado, barrinha. Uma bobina, letra O. Então, ou eu clico aqui, criei um contato ou letra C também serve, tá bom? Um detalhe, cuidado, se estiver marcada a opção SMA, que é o Smart Input, o que vai acontecer? Na hora que vocês colocarem um contato, ele vai aparecer no formato texto, tá vendo? Para quem gosta de texto, LD, contato, AND e aí por diante. Quem preferir o modelo padrão, né? É o CI, que é o modo clássico. Então, modo clássico, contato, coloquei aqui. Como é que eu endereço uma entrada física, professor? Uma entrada física, eu não preciso pôr nenhuma letra antes. Então, ele não tem um prefixo antes. É apenas um endereço direto. Lembra que a gente viu na explicação do hardware, canal 0? Então, ó, canal 0. Qual o endereço que eu quero? Qual é o bit? Ponto. Agora eu seleciono o bit. Ponto 0. Então, eu quero canal 0, bit 0. Então, o Enter. Ele vai pedir o quê? Um comentário no próximo Enter. Então, eu posso vir aqui, ó, e escrever um comentário. Olha, ó, entrada digital 0. Tá vendo? Então, ó, a partir de agora, vou apertar ESC para sair a seleção. A partir de agora, eu já tenho uma entrada. Então, aqui embaixo, o endereço e o comentário. Quando o endereço faz referência a uma entrada ou uma saída, automaticamente ele coloca a letra. Vou dar um zoom aqui, ó. Então, ele já faz isso sozinho. Eu não preciso colocar o I e dois pontos, tá? Se eu quiser usar uma bobina, letra O ou bobina. Qual que é o canal da saída? Sem. Qual o endereço que eu quero? Ponto 0. É a primeira saída. No próximo Enter, ele vai pedir um comentário. E eu vou colocar aqui LED verde. E vou dar um Enter, tá? Então, deixa eu clicar aqui de novo para ele ajustar o tamanho. Então, eu tenho uma entrada. E tenho uma saída. Como é que eu descarrego isso no CLP? Lembra do triângulo amarelo? Ou PLC Work Online. Então, eu vou entrar online neste IP. Entrei online. Por enquanto, a bobina está desligada. Está vendo que o miolo dela não está verde? Por quê? Porque esse programa aqui está só no meu computador. Eu preciso enviar isso para o CLP. Como é que eu envio? Fazendo o download. E o download é PLC Transfer To PLC ou Upload From PLC. E esses atalhos também estão aqui. To PLC e From PLC. From é o upload. Eu pego o que está lá. Setinha para cima. Setinha para baixo. Eu envio para o CLP. Então, eu quero enviar. O que eu vou enviar? Eu posso enviar o programa. Configurações de set. Símbolos, comentários. Por enquanto, a gente não mexeu nos settings. Se eu enviar um programa assim. Que eu acabei de criar um novo programa. E enviar sem ajustar os settings. Ele vai reescrever o que está lá. Então, ele vai mudar o IP. Ele vai desconfigurar as minhas configurações. Que eu já deixei pré-definidas. Então, por enquanto, eu não quero descarregar. Eu vou descarregar tudo. Menos os settings. Ele vai perguntar. Você está conectado no CLP. Isso vai afetar o comportamento dele. Dou um sim. E aqui, ele vai perguntar para mim. O seu CLP está rotando. Para descarregar, a gente precisa passar para o modo stop. Tudo bem? Sim. Então, ele passou o meu CLP para stop. Eu consigo visualizar aqui. Esse primeiro ícone é o stop. Eu dou um ok. Ele vai falar. Agora, nós vamos voltar para o modo monitor. Monitor mode. O CLP está rodando. Então, eu tenho program mode, que é o stop. E monitor mode, que o CLP roda. Agora, a gente vai lá para o vídeo, para vocês verem acionado o LED verde lá. Então, eu tenho uma entrada acionada. E está vendo? A saída acionada é o LED verde. Talvez no vídeo vai aparecer azul, por causa do reflexo de luz. Mas, na minha mão, dá para ver que é verde. Então, se eu mudar a saída. Olha lá. Está vendo? Lá no programa, eu desliguei. A entrada 0.00. E o LED desligou. Por quê? Porque eu cortei a alimentação da bobina. O programa do CLP, ele funciona da mesma forma de um esquema elétrico. Então, se a linha estiver verde, é porque está conduzindo o sinal. No caso, o sinal digital. Não é dentro do software, não é elétrico. É digital. É virtual. Então, ele virtualiza como se estivesse passando 24 volts pelo contato e chegando na lâmpada. Então, desliguei. Parou a alimentação. Liguei. Voltou a alimentação. Então, pessoal. No próximo vídeo, eu vou mostrar um pouco mais sobre bobinas e contatos. Tá bom? Então, essa aula vai ficando por aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.